Oi pessoal tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabão em barras glicerinado de canela vamos começar então estou acendendo o fogo que tem 400 ml de água temperatura ambiente duas barras de sabão glicerinado IP, eu passei ele no triturador, mas pode ser ralado também 400 gramas de açúcar cristal agora a hora que começar a ferver eu vou baixar o fogo porque esse fogo aqui é muito alto, então por isso eu vou baixar para ele derreter bem devagar pessoal agora chegou a hora de pôr a canela que eu pus 50 ml de água e três colheres de sopa de canela em pó agora tem que pôr com fogo ligado bem devagarzinha e mexendo bem rápido para ele não separar pessoal já derreteu o sabão agora eu vou apagar o fogo e eu vou pôr aqui na bancada da pia esperar esfriar um pouco para colocar o álcool pessoal ainda tá saindo fumaça mas já esfriou mais um pouco né e eu vou pôr o álcool devagarzinho para por causa de ferver tem 400 ml de álcool aqui pessoal e eu tô com medo dele ferver e subir ó por isso eu tô pondo aos poucos tem que ter muito cuidado nessa hora fora do fogo tá depois que desliga o fogo e aí deixa esfriar um pouco e vai colocando e o meu é o etanol o etanol é do posto tá aí ele dá essa afinada aqui é normal tem que mexer bem agora misturar bem pessoal já tá bom de mexido agora eu vou pôr nessa jarra aqui para colocar nas forminhas se eu colocar assim direto na forminha vou derramar tudo já conheço eu vai ficar muito lindo nosso sabão e gostoso cheiro muito bom rendeu sete barras de sabão agora eu vou agorrifar álcool em cima para apagar essa espuma apagar para sair essa espuma agora é só esperar secar e voltar para desenformar pessoal secou o nosso sabão com 12 horas ele ainda estava meio mole ele foi 24 horas para ficar bem sequinho e aí daí ele ficou ótimo maravilhoso é super facinho de sair da forminha só dá uma abridinha aqui ó que ele desgruda não precisa untar a forminha não esse sabão ele é ótimo para lavar roupas preta e as roupas colorida e também para lavar louça louça alumínio inox ele é ótimo maravilhoso ele ficou com cheirinho de canela muito gostoso foi isso aí então pessoal é só o resultado do nosso sabão glicerinado de canela se vocês gostaram comente aqui em baixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal um grande beijo até os próximos vídeos tchau um grande beijo até os próximos vídeos tchau e aí um grande beijo até os próximos vídeos tchau